Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu falei que eu ia ficar um tempinho ali, mas eu não fiquei muito tempo não Enfrentei mais um ou dois Shoguns e Ekomon, mas não deu muito certo não Mas deu certo, porém eu estou no level 98 com o Grizzlymon Eu falei, cara, pegar a evolução importante mínimo que eu poderia fazer Fazer sem vídeo, chegar no mesmo level bicho com o level 99, né cara Isso é coisa pra estar no vídeo, então eu falei, ah não vou jogar, ah então não foda-se Vou gravar Estou gravando mais, nem fiquei muito tempo lá Queria ter feito mais dinheiro, mas não fiz, minha vida é isso aí Qualquer coisa um outro dia eu vou lá, passar umas férias Na verdade, daqui a não muito tempo eu vou estar liberando um outro lugar que ainda mais da hora Então, sinceramente não tem nem muito porquê, ó Uhuuu! Agora posso carregar a técnica Spinal Tap Ué? Achei que ia liberar alguma evolução ou alguma parada Ah, eu vou trocar de evolução agora Pô, eu super achei que ia liberar alguma evolução nova Digital, vou ativar o digital Vamos lá mano Vamos seguindo agora cara Agora eu vou... Eu vou seguir em direção... Uma parte que eu não fui daqui desse setor, do setor sul Que é a parte ao norte dele ou sei lá Mas enfim, vou pegar... Seguir a esquerda do Phoenix Bay Phoenix... 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 Vou mostrar a vocês que o digital é o mais bravo Aí! Fica pra caralho! Acabou com o maluco de me empurrada de dano Na verdade eu até acho que... A única coisa que eu teria que fazer mesmo é esperar até o level 20 pra liberar uma outra evolução Ah! Legendária! Porra! Isso aí cara! Isso aí é muito mais pra frente! Ele fala do lance do... do... Da academia lendária! Que tipo... Tu acha isso falado muito no final do jogo, tá ligado? A grande não! Tem duas! Tem a do servidor normal e do Amaterasu A do Amaterasu é absurda! Tem muita coisa... Porra! Tem que pegar o Gromomom! Sei lá! Mas enfim... Você... Você pega na cidade de Seiryu O... Troca ideia com o maluquinho de preto Aí ele vai te dar essa missão Aí assim que você falar com ele Ele vai liberar ali A não ser que você já tenha o Gromomom no caso Pô! Eu quero fazer um desafio a mim mesmo E ver se eu consigo tampar a porrada contra o Nunemon daqui Que o Nunemon daqui é cabreiro, velho! Mas ele dá duas lendas e pô! Rápido de XP Forte! Bem forte! É! Consegui! Consegui! Eu acho que eu consigo! Mas ele tem outro golpe também! O que que ele faz no outro golpe? Mas ele tem outro golpe! Ah não! Não é ter outro golpe! Ele só fica tentando fugir! É! Ô caralho! Ele era rápido uma porra também! Desgraçado! Não sabia que ele era rápido assim não! Vamo lá aí, irmão! Faz sua missão! Faz seu corre! Faz seu nome! É! É! Não é um dano gigantesco né! Mas! Dá pra aceitar! Só por favor não faz ele defender! Ou desviar disso! Ah! Que maravilha! Ele é forte pra desgraça! Bem! Nunca saberei! Brincadeira! Talvez saberei! Mas! Muito mais pra frente! Se o meu! Grymon! Iria! Enfrentar bem aquele Nunemon! Mas! Até eu voltar pra cá! Sinceramente! Eu acredito que! Não! Cliquei idiota! Cliquei idiota! Fiquei errado! É! Eu acredito que! Eu só vou pisar aqui de novo! Daqui a muito tempo! E eu não vou estar nem usando mais o Grymon não! Provavelmente! Vou estar um level bem acima! Tá! Porra! Ah! Mas! Pelo menos! Ainda bem que eu vi um período HP! Isso não! Nesse top aí! Ah! Não! Eu vou morrer não! Não! E assim! Tava um porra! Ah, eu usando magia com esses porra, eu mato na porrada, que isso. Olha eu aqui, me subestimando. South Cape. Hum, bem vindo ao... De nada não, a academia. É... só você depois. Bom... Ah, eu vou me dar uma porrada mesmo então. Vai, 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 vai! Andar de novo. Aí meu garoto, pronto já. Vou esperar o patamon ter 10 para poder fazer essas porra. Acabou nem na cagada o patamon, né cara? Ixi, é um bom! O Pokémon posto de gasolina... Digimon posto de gasolina. Eita... Eita... Não, que boa! Pô, podia ter treinado para aumentar o HP dele, né? Bem mole. MP quer dizer. HP não, MP. Eita, eu vou aqui... Hum... Eita... Que lindo... Eu gosto muito da musiquinha de baixo da água, mas não gosto da musiquinha do volume do Eu acho muito merda. Submarinemon é legal mesmo, mas Submarinemon é legal. Falando em Fugir, como o demon, aquele disco que eu tentei mais cedo, com muito, muito ardor, como conseguiu ser um, ele dropa um item que facilita você fugir de batalha. Acho que é Feather Dance, é quase assim do tipo. Feather, não lembro. É um item lá que ele dropa e você tem alguma coisa a ver com Feather, que é na inglesa, que você foge mais fácil de batalha. Pra certos lugares esse item é porra ajuda pra caramba, tem lugar que você ia estar de saco cheio demais de batalhar. ou então consultar pro povo HP quer fugir de algum lugar e as vezes tomba com filha da puta forte pra desgraça. As vezes, insistir em lutar não é a melhor ideia. Quanto, antes sei quanto tempo ficar ficando fugir melhor. Galera fortinha aqui. Galera fortinha aqui. Caralho. Ah, nem sei como é que chega lá. Se eu vou aqui, eu chego lá na verdade. Mas eu quero ir num outro lugar primeiro. Que eu já vou agilizar minha vida. Talvez seja por aqui mesmo. Eu não sei. Eu vi eles também porra. Ganhei o que? Ganhei algum item, cara Algum item que podia vender Mas... Preferi não Tem um lugar que eu quero chegar Antes de finalizar esse vídeo Quero nem saber se fica longo Mas é lá onde eu vou deixar a galera Level 20 Se não Vou passar perrengue aqui Com o que já está quase Level 20 já estou passando perrengue E aí 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 E aí